Boa noite, aliás, boa noite, ou bom dia, boa tarde, independente da hora que vocês, que é o que é o Evangelho no Lar para os animais. Para quem não sabe, eu sou espírita, mas independente de qualquer religião, você pode fazer um Evangelho no Lar usando uma Bíblia, usando o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ou usando qualquer livro que mencione as paradas de Jesus, ou trechos colocados para ele, para você fazer esse Evangelho no Lar, que eu vou explicar que é muito simples e pode trazer enormes benefícios. Eu tive, no ano passado, e também início desse ano, problemas com os meus gatos, que eu tenho, na verdade agora eu tenho quatro, era cinco, mas tive alguns problemas que enfrentei no ano passado. E comecei a frequentar, já tinha frequentado algumas vezes, conhecia o trabalho, e comecei a frequentar assiduamente o Centro de Extendimento Espiritual, Assistência Espiritual aos Animais. Esse Centro Espírita, se você quiser, embaixo desse vídeo eu vou deixar os links, que eles têm em página no Facebook, ele tem também um site, e tem os horários, como está nessa pandemia, então o atendimento está sendo feito online, e as palestras e encontros também está tudo sendo feito online. É uma coisa muito rápida, muito simples, mas que pode, como eu disse, pode trazer um benefício muito grande para você, que é muito simples, gente. Você vai escolher um dia da semana, se é lógico, se o seu público vai fazer, se ele estiver com alguma doença, passando por um momento difícil, é fazer de hora em hora. Porque fazendo de hora em hora, você consegue trazer as energias, consegue trazer abertura para que o plano espiritual possa curar esse bichinho, possa, através da sua abertura, da sua conexão, trazer um maior benefício para ele. E dá certo, gente, com certeza dá, porque com amor tudo funciona. E se a gente tem amor pelos nossos animais e quer vê-los bem, a gente pode fazer isso por eles também, tá? Você vai escolher um lugar da sua casa que você possa ficar tranquilamente com ele, com o seu animalzinho, ou com todos os seus animais. Você vai deixar uma garrafinha com água com o seu nome e uma outra garrafinha com água para o seu animal com o nome dele. Se tiver mais de um animal, é mais de uma garrafinha, uma para cada um. E é importante que ao término do evangelho e ao longo, porque se você for fazendo de uma forma normal, uma vez por semana, você pode dar essa aguinha durante toda a semana. E quando você for fazer novamente, você troca essa água. E vai tomando também a sua água e nunca deixa terminar. Sempre vai colocando um pouquinho mais até completar essa uma semana. Quando é feito de hora em hora, você pode deixar a mesma água, não precisa ficar trocando. Só realmente é aconselhável trocar de semana em semana. Escolha um lugar reservado, um lugar que você não vai ser atrapalhado, porque apesar de ser pouquinho tempo, cinco minutos, é importante que você faça, tem um começo, meio e fim. E você vai começar rezando a oração de São Francisco de Assis. Se você não souber, eu vou deixar também aqui abaixo do vídeo, que é muito simples. Você pode proferir essa prece para São Francisco de Assis. E pedir para as equipes espirituais, para os veterinários espirituais, que possam vir até o seu lar e ajudar o seu bichinho a melhorar, a ter mais saúde, a ter um melhor comportamento, se for um problema de comportamento. Tudo aquilo que você acha necessário para ele ter uma vida boa ao seu lado, você pode pedir e solicitar para as equipes. E fazer a sua oração. Faça ainda a sua oração, você inicia. E aí você vai, se você vai fazer pela primeira vez, com o Evangelho segundo o Espiritismo, ou com a Bíblia, é melhor fazer desde o início. Porque aí você vai tendo um progresso, e o seu bichinho também vai ouvindo. Você vai perceber que quando você fizer o Evangelho no lar, eles vão se acalmar, eles vão até dormir. É algo que acontece normalmente, porque eles relaxam, eles recebem esses efluvios, essas energias, e eles acabam se acalmando muito. Então é muito bom. Não tem palavras, é só fazendo para você perceber o quanto vai ser bom para o seu animalzinho. E após você fazer a oração, abrir o primeiro trecho, ler um trechinho pequeno, porque como é para o animalzinho, você não precisa ficar lendo e lendo e lendo páginas e páginas, não. Você lê um trechinho, comenta esse trecho, procura conversar com seus animais, mesmo que você saiba que eles não estão entendendo, mas eles estão recebendo essas energias, e você também, você vai comentar aquele trecho e vai, no término do trabalho, pedir para as equipes espirituais protegerem o seu lar, protegerem você, protegerem o seu animalzinho de estimação, e inspirar para que tenha as melhores condições de saúde, se ele estiver ruim, ou internado, o que seja, o que você está fazendo na sua casa para ele, quando ele estiver internado, você pede para as equipes poderem tratá-lo à distância, para que ele possa melhorar. E aí, no término, você pode rezar um Pai Nosso, um Ave Maria, e pedir também, para que eles fluidifiquem a água, que vai ser a sua água durante toda a semana, ou durante o queim. E assim, eu espero que vocês consigam refletir sobre tudo isso, e consigam fazer qualquer dúvida que vocês tiverem, por favor, coloquem nos comentários, eu respondo todas elas. E se vocês gostaram desse conteúdo, se querem mais coisas, quiserem aprender muito mais sobre isso, sobre o Espiritismo, vocês podem também comentar. Também vou pedir para aqueles que são no meu canal, que não são espíritas, que compreendam, que não precisam nem assistir esse vídeo, mas eu agradeço de qualquer forma. Muito obrigada e até mais.